Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida do nada, ela vira dançarina Doida pra sentar Eu vou provocar, não descer, não me enxerga Doida pra sentar